Fala galera, beleza? Viro aqui pra você jogando a solid, modo altar né? E aí galera, vou zoar de fato Acabar aqueles bichinhos Vamos aqui, passar esse negócio Epa, epa Epa, epa Eita Eita Vamos aqui não Vamos lá, vamos lá Eita Eita Bota na faquinha de pão Bota na faquinha de pão Pegou na faquinha Bota na faquinha de pão Vamos ué Bota na faquinha de pão Bota na faquinha de pão Bota na faquinha de pão Calma aí Calma aí Epa Vem aqui Vem nego velho Tô gravando Tô gravando Tô gravando Pera aí Vem Eita Eita Morreu de novo Não Fogo me perdi agora velho Eu vou pegar a munição. Epa! Epa! Ali Lua, minha patrinha ficou vira, ó. Ó, ó, olha aqui minha patrinha. Será que a gente corta a pão, ó? Ha, ha, ha. Onde vão? Não! Estou mexendo no HP. A gente não tem brincadeira não. Acabou a minha munição, estou viajando aqui. Cadê? Cadê? Não, me encorra agora no canto. GHS para mim não é nada. Não posso morrer agora. Não posso morrer agora. Tudo nosso. Gravou? Não, estou gravando. Tem mais um. Ele está bugado. Está lá no canto. Segura o mapa aqui e achei. Fui, fui. Para de vim cá. Vou trocar de arma aqui inteiro de vim cá. Pode trocar de arma? É, sabe. Não é muito boa. Cada passo. Pode apertar B para trocar de arma depois? Olha o nosso trem. Está lá no top 4 no assalto. hmm hemrem Ouvi. Está lá? Vim lá em nois. Vim ali, ela Toca. Tem à noite. Tem alguém né? Tem uma mound id же applicando. o capaiado acabou está gravando não, filho Ó o Bergante igual Que do nosso que fez Estou meando o coco dele Toma Opa! Acabou a munição, estou duro. O que é isso da munição? Tem um lag aqui, calma. Tem um bugadão aqui. Calma. Nossa, é muito bom aqui. Vamos matar o bichinho por dentro. Não, não. Não. É, tem um lag aqui. A munição toda não é. A munição toda. Cabe ele? Acabou? Um desvinho, né? Hum? Um desvinho, cadê isso? Agora vou virar um monte ali pra passar de bola. Pô, tô com granada e nem percebi. Cai filho, caiu? Eu caí. A internet caiu. Caiu aí também? Caiu. Caiu. Perdei nessa jarra, na época. Deixa eu ver o que eu acho você aqui. Vai galera, aí ó. Caiu a neta. Vai ter mais, hein? Valeu. Tchau. 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 Tchau.